A CIDADE NO BRASIL Se acessar o painel central de controle, destrua a torre com a F.O.W. Adeus, pesquisa de Bavário. Preciso de uma distração. Para ter tempo de hackear o sistema... Faremos isso durante o combate. Um minuto. Rico! Rico, essa revolução deve muito a você. Ela deve muito a muitas pessoas. Você deu esperança ao povo. Quando isso acabar, o povo precisará de você. O caos e a destruição arrasam nações inteiras, Rico. Mas é o ânimo do povo que as faz reerguer. Eu prefiro que você cuide do ânimo do povo. No momento, estamos indo eliminar meio século de pesquisa de Bavário. Ah, eu fui impulsiva. O Bavário seria uma bênção para a reconstrução de Métice. Não. Não, o Bavário é perigoso demais. E hoje à noite, Deravelo vai perder tudo. Você tem razão. Reúna suas forças. Chegou a hora. Vamos! É agora, Rico. A guerra que estávamos esperando. Nossos rebeldes já estão posicionados para sitiar o centro. Vá lá e ajude-os a avançar. Eita, que avião é isso aqui, cara? Vai bater o avião. Nossa! Olha o bug. Olha o bug do milênio. Caiu um avião ali. Já era. Nossa! Olha isso. Explodiu. Destruiu. E aí eu ganho pontos. Vamos lá. Vamos lá que os soldados lá estão precisando de sei lá quem. Rico, irmão. A vitória está perto. Proteja nossas tropas dos atiradores de elite enquanto eles cruzam a cidade. Beleza. Vamos tentar. Quem é esses atiradores aqui? Um já foi. Já foi. Já foi. Sou Rico Rodrigo. Ai. Nossa. Sem chance nenhuma. Cuide, cuide. Vai deixar. Aí. Aí, ó. Pronto. Cuidado. Eita. Me acertou. Isso. Conseguimos. Boa. Os rebeldes estão em menor número e precisam de ajuda. Então vamos lá. Vamos ajudá-los. Vamos subir aqui. Rápido. Boa. Boa. Ó, praio alto, hein. Vamos lá. Onde é que é isso, minha filha? Me ajuda. Caramba, cara. Caramba, cara. É longe. O que é aquilo ali, cara? Nossa, o que é aquilo ali Que eu não estou entendendo É nada ali Um helicóptero Então vamos lá, vamos tentar Vamos tentar hackear As coisitas Será que eu consigo? Se os rebeldes me der Um afor assim, eu consigo Eu consigo porque eu sou hacker Sou hacker Já foi, minha filha A primeira É isso aqui Vamos lá Vai hackear Nossa, não, sai daí Caramba, destruiu uma Destruiu uma, minha filha Acho que destruiu, hein Ah, não Desiste Pode deixar comigo Deixa comigo Cois de estrutura Você dá ajuda não? Ah, vai lá Tem mais o que aí Pronto Demora muito Acabou Vamos para a próxima Para a próxima Missão Opa Tem soldado ali Ah, eles se viram O que é isso aqui? Um jato Vamos lá Já tudo de Iravela Nossa Pega logo antes que venha alguém me destruir aqui Aí, já está vindo aqui Do lado Acelera Pelo menos uma bateria Está funcionando Uma minha e uma deles Não deu tempo de hackear a outra Tá bom Ninguém atrás de mim Ah, ótimo É tiro para Nossa, cara Um míssil vindo Olha, olha lá para baixo No mapa Você só vê Brilhando as coisas Os tiros rolando Olha, ó Tiro rolando ali, ó O chão ali Opa Vai cair, filho Acho que vai ficar assim Vai ficar andando na minha frente assim De bobeira Vai tomar bicho Cadê? Estou chegando Batalha Batalha O que é isso? Caças Caças Viado Os inimigos Sou piloto, filho Vocês estão Mexendo com a pessoa errada Sobrou um só É, misto que ele não aguenta Errou Chegou a hora Me encontre na torre de comando central Errou Lá no Maxime Eu vou tomar um bavário lá, minha filha Essa torre aí está doida Vou nem dar tiro Não vou fazer nada Aqui, senão Vamos ver Tem que desativar essa droga desse Míssel de bavário Tem que desativar essa droga desse Nossa Nossa Consegui chegar Falta muito? É incerto Não consigo criar disparo automático A mira terá que ser manual Manual? Como assim? Manual? Vou ficar para garantir a destruição da torre Não mesmo, filho Vamos achar outro jeito de destruir a torre Você quer montar em outro míssil? Não, essa é a única maneira Você sabe que é verdade Dima! Isso destruirá tudo o que sabemos sobre o bavário Tudo Minha vida foi muito longa Foi repleta de muitos erros e muitos acertos Confia em mim Está tudo bem Nossa, cara Acho que a Dima morreu, hein? Destruição dos mundos De mundos O destruidor de mundos Foi concluído Pô Acho que a Dima morreu, hein? E agora? Ferrou Doideira, né? Vamos descobrir Na próxima missão Valeu Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado da missão Assim como eu gostei Bem tranquila E divertida de fazer Vai para vários pontos Eu gosto de missão assim Beleza? Então valeu!